Por que a gente sempre desce aqui? Você sabe que eles entregam frutas pra bilionários, né? Então tenho que ter tudo pronto como se fosse um inútil? É assim que você me vê, Kana? Não, senhor. Mas tem gente demais aqui. Eu confio no seu julgamento, mas tente ter mais fé no mundo. Senão você perderá o que ele tem a oferecer, como frutas. Só essa aqui, por favor. Riru, você está bem? Parece nervoso. Abassa! Fica aqui! Kana! Invadindo minha casa É um bom jeito de se matar Há quanto tempo, Yumiko O senhor e a rata É Já sei o que aconteceu Isso parece familiar? Me ajude a achá-los Me ajude A ter vingança